situação que chega a preocupar a partir de agora porque a gente tem visto aí os números aumentando novamente, né? A gente continua falando de covid-dezenove porque todo mundo tem acompanhado aí que estamos em uma nova onda de transmissão do coronavírus. Mas você tem observado também que o índice de mortes e de internações tem reduzido? Isso logicamente é o resultado da vacinação e conscientização também das pessoas. Vamos lá ver agora a matéria da minha querida Tati Simon. Em catorze dias, seiscentos e sessenta e nove moradores de Três Lagoas testaram positivo para covid-dezenove. Um novo boom de casos da doença marcou o início de dois mil e vinte e dois em todo o país e Mato Grosso do Sul não foi diferente. Por aqui o estado já contabiliza um saldo de dois mil cento e cinquenta e dois casos e dezessete mortes nas primeiras duas semanas do ano. Dentre as explicações é claro, as viagens, encontros e festas de fim de ano que impactam agora nos casos sintomáticos. Apesar da alta transmissibilidade dos vírus, o desenvolvimento de quadros graves e mortes pela covid tem diminuído. O boletim epidemiológico de ontem aponta que seis pacientes estão internados atualmente. Na semana passada, houve o registro da hospitalização de dois moradores e justamente de pessoas não vacinadas, conforme explica a secretária de saúde do município, Helene Fúrio. Nós temos hoje um novo cenário aqui em Três Lagos, onde nós temos um fluxo grande sim, só que é um fluxo de casos mais leves e a gente atribui esses casos mais leves devido à questão vacinal. O avanço na cobertura vacinal para covid-dezenove tem contribuído para reduzir os índices de internação, além da queda no número de mortes pela doença. Em Três Lagos, mais de 226 mil doses das vacinas foram aplicadas em quase um ano de campanha. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que o número de pessoas que perderam a vida na primeira quinzena deste ano, em comparação com os primeiros 15 dias de 2021, é 84% menor na relação. De 1º a 15 de janeiro deste ano, 17 pessoas vieram a óbito em decorrência do coronavírus. Em 2021, no mesmo período, a covid provocou a morte de 109 sul-matogrossenses. Mesmo com este novo cenário e com a disponibilização das vacinas, as autoridades em saúde continuam reforçando o uso de máscaras, a higienização constante das mãos e o distanciamento físico.